Foi um marco, botar isso como programa de meta deste ano, lutar por isso, isso exigiu esforço de vários aqui da equipe Anel, muito grande, muito grande. Alguns até achavam que podia ser inatingível, pelo menos a curto ou a médio prazo. Está aí, uma bela realidade, hein? A Anel tem sido uma das mais transparentes agências brasileiras e tem sido um exemplo na regulação do setor. E isso é uma forma de atrair mais investimentos, atrair capital internacional para que possa investir no Brasil com tranquilidade, porque tem uma boa agência reguladora para o setor. Na realidade, nós experimentamos hoje dois sentimentos, que são até distintos. O primeiro, de alegria, de termos chegado a essa marca de 15 anos, onde as reuniões são transmitidas, onde a sociedade participa da decisão da Anel. Por ter dado certo, por democratizar a informação, por fazer com que a sociedade se sinta participativa. Nós precisamos fazer com que cada vez mais a sociedade se sinta partícipe da construção do país que nós desejamos. E qual é o outro sentimento? É se deu tão certo, se vai tão bem, se nós estamos comemorando 15 anos que tudo deu certo, porque tantos ainda teimam em enfrentar a transparência, em evitar que as pessoas participem da gestão pública. Essa é uma forma de nós valorizarmos a democracia, essa é a forma de nós valorizarmos o bom gestor, Essa é a forma de nós fazermos que todos se empenhem, não só construir um país melhor, mas uma sociedade responsável pela construção desse novo país. De maneira que eu queria me congratular com todos que fazem a Anel, todo o corpo técnico, todos os responsáveis por tudo isso, e fiquem certos que a parte de vocês, vocês estão fazendo. O pioneirismo da Anel, há 15 anos atrás, ao abrir sua reunião, ao seu processo decisório, ao público, é um grande marco do setor elétrico. Nós exercemos uma regulação com transparência, com previsibilidade e, sobretudo, com garantias de estabilidade. O nosso processo é robusto, é muito importante para termos um ambiente seguro, confiável e estável, que todos os agentes, todos os consumidores, todos os players do setor tenham conhecimento amplo das matérias que estão sendo decididas pela Anel. Esta é uma marca desta casa, esta é uma marca da nossa agência, esta é uma marca do regulador. Com transparência, diálogo e, sobretudo, estabilidade e equilíbrio nas nossas decisões, a gente cria um ambiente propício para investimento no setor elétrico brasileiro. Algo se compara a isso? Não conheço. Nada que se assemene ao prazer e alegria, e que possa dar satisfação do sorriso, mas de aquecimento da água, servir ao seu país. O setor elétrico, como outros segmentos da infraestrutura, é intensivo em capital e proporciona aos seus investidores retorno de longo prazo, razões pelas quais, para atrair recursos, necessita de regulação sustentada na governança, segurança jurídica e regulatória, previsibilidade e transparência. Nessa direção, a Anel tem sido um exemplo. A agência reguladora pioneira na abertura ao público e transmissão ao vivo das reuniões da diretoria colegiada, estabeleceu um padrão na sua atuação, que serviu de referência. Dessa forma, mesmo que à distância, não poderia deixar de me integrar, de alguma maneira, na celebração dos 15 anos desse relevante marco para o setor elétrico brasileiro. E de congratular a diretoria, os servidores, os colaboradores e os parceiros da Anel. No que diz respeito a novos desafios, perseguindo sempre uma singradura iluminada pelo farol do interesse público, O Ministério de Minas e Energia, a agência e demais atores do segmento têm atuado para a modernização do setor, para a expansão do mercado livre e para a integração do gás natural à matriz elétrica, buscando a redução dos custos para os consumidores e a melhoria da qualidade dos serviços prestados. Por fim, expresso os meus melhores votos de continuado êxito no cumprimento da importante missão, cada vez mais conectada aos justos anseios e às legítimas demandas da sociedade brasileira, honrando os legados dos seus antecessores. Parabéns à Anel. Eu, como ministro de Estado de Minas e Energia e cidadão brasileiro, tenho muito orgulho de vocês. Muito obrigado. E aí, terminou porque acabamos? É? Pior é o seguinte, que diferença... E não está dentro do script, não dá nem para perguntar se gostamos ou se gostaram, né? Terminou.